Deltan Dallagnol vai deixar a força-tarefa da Lava Jato Coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, o Procurador da República Deltan Dallagnol vai deixar a força-tarefa, informou o Ministério Público Federal, MPF, nesta terça-feira, primeiro. Em um vídeo postado na internet, Deltan Dallagnol disse que a filha, de um ano e dez meses, apresentou sinais de regressão no desenvolvimento e que, por isso, precisaria dedicar mais tempo a ela. Depois de anos de dedicação intensa à Lava Jato, eu acredito que agora é hora de me dedicar de modo especial para a minha família, afirmou Deltan. Coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol deixa a força-tarefa conforme o MPF, o Procurador da República no Paraná Alessandro José Fernandes de Oliveira deve assumir as funções de Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol assinou diversas denúncias da Operação Lava Jato contra empresários e políticos. Entre essas denúncias, estão as contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, segundo o MPF, 543 pessoas foram denunciadas em 217 acusações criminais apresentadas pela força-tarefa liderada por Dallagnol. 166 pessoas acabaram condenadas pela justiça nestes processos. 1 de 2 Deltan Dallagnol em palestra no 7 Congresso de Direito Constitucional, em Santo André, foto, Danilo M. Iosioca, Futura Prez, Estadão Conteúdo Deltan Dallagnol em palestra no 7 Congresso de Direito Constitucional, em Santo André, foto, Danilo M. Iosioca, Futura Prez, Estadão Conteúdo A estrutura da força-tarefa da Lava Jato no Paraná foi criada em abril de 2014, um mês após a primeira operação ter sido deflagrada. Desde então, segundo o documento enviado à Procuradoria-Geral da República, PGR, os trabalhos foram renovados sete vezes, o prazo atual termina em 10 de setembro. Em julho, houve atrito entre a força-tarefa e o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que disse ser necessário corrigir os rumos para que o avajatismo não perdure. Deltan Dallagnol alega questões de saúde na família e deixa a força-tarefa da Lava Jato Processos Disciplinares Deltan Dallagnol tem dois processos disciplinares abertos contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e que estão suspensos. Na segunda-feira, 31, a Advocacia-Geral da União, AGU, argumentou junto ao Supremo Tribunal Federal, STF, que há o risco de prescrição de um processo disciplinar aberto no CNMP contra Deltan Dallagnol. Um processo prescreve quando se esgota o período previsto em lei durante o qual pode haver alguma sanção. Conselho abre processo disciplinar para apurar se Dallagnol cometeu infração por criticar Renan Celso de Melo suspende ações contra Deltan Dallagnol no Conselho do Ministério Público. De acordo com a AGU, o processo que discute se Deltan Dallagnol cometeu infração disciplinar por ter supostamente tentado interferir na disputa à presidência do Senado, com postagens contra o senador Renan Calheiros, MDBAL, deve prescrever no dia 10 de setembro, o ministro Celso de Melo havia suspendido a tramitação do processo, porque entendeu que existiam problemas na tramitação do processo no Conselho e ressaltou que membros do MP têm liberdade de expressão. O outro processo, também suspenso por Melo, trata-se de um pedido de remoção apresentado pela senadora Cátia Abreu, Pêpeto. Nesse processo, a senadora afirmou que Deltan Dallagnol já foi alvo de 16 reclamações disciplinares no Conselho, deu palestras remuneradas e firmou um acordo com a Petrobras para que 2,5 bilhões de reais recuperados fossem direcionados para uma fundação da Lava Jato, CNMP forma maioria para arquivar reclamação de Cátia Abreu contra Deltan Dallagnol fundo de 2,66 bilhões de reais da Petrobras, Relembre como foi criado e saiba para onde vai o dinheiro após decisão do STF denúncia contra Lula no PowerPoint. Recentemente, o CNMP decidiu arquivar um pedido de providências apresentado por Lula contra 3 procuradores da Lava Jato, sendo Deltan Dallagnol um deles, que denunciaram o petista e fizeram uma apresentação em PowerPoint para explicar a acusação. 2 de 2 Daltan Dallagnol detalha denúncia contra Lula na Lava Jato, foto, Rodolfo Burer barra foto Arena barra Estadão Conteúdo Daltan Dallagnol detalha denúncia contra Lula na Lava Jato, foto, Rodolfo Burer barra foto Arena barra Estadão Conteúdo no pedido. Lula argumentou que os procuradores tinham como objetivo promover julgamento midiático durante a entrevista coletiva à imprensa, que aconteceu em setembro de 2016. Na ocasião, os procuradores apresentaram denúncia no caso do Triplex em Guarujá, São Paulo. O ex-juiz Sérgio Moro, quando atuava na Lava Jato, condenou Lula em primeira instância. A condenação foi mantida pela segunda instância, que aumentou a pena. O Superior Tribunal de Justiça, embora tenha mantido a condenação, reduziu a pena. Os advogados de Lula já acionaram o Supremo Tribunal Federal, STF, quando a denúncia foi apresentada, Daltan Dallagnol exibiu à imprensa uma apresentação em PowerPoint com o nome de Lula no centro e atribuiu a ela o papel de chefe de uma organização criminosa. Troca de mensagens no ano passado, o site T-Intercept Brasil divulgou mensagens atribuídas ao ex-juiz federal Sérgio Moro e Daltan Dallagnol dizendo que os dois trocavam informações sobre operações. O site diz que procuradores, entre eles Daltan Dallagnol, trocaram mensagens com Moro sobre alguns assuntos investigados. Em uma ocasião, segundo o Intercept, o então juiz Sérgio Moro orientou ações e cobrou novas operações dos procuradores. Em um dos diálogos, Moro pergunta a Dallagnol, segundo o site, não é muito tempo sem operação? O chefe da força-tarefa concorda? É, sim. Ainda segundo o Intercept, mensagens atribuídas a Daltan Dallagnol, chefe dos procuradores da Lava Jato, sugeririam dúvidas sobre a solidez da denúncia contra o ex-presidente Lula no caso do triplex de Iguarujá, quatro dias antes de ela ser oferecida ao então juiz Moro, let's blockades. Ui! Ui!